Inclusive, a relação com as fake news que vêm sendo investigadas no Supremo, se fala na existência de um gabinete do ódio com conexão direta com os altos escalões do governo federal. Esse momento que a gente vive no país, como o senhor avalia, o senhor tem acompanhado a administração pública de perto, inclusive identificando algumas falhas de gestores, mas a gente nunca ouviu falar da existência de um gabinete do ódio anteriormente na nossa história. Essas são denominações, gabinete do ódio, gabinete disso, gabinete daquilo, são denominações políticas de momento, que às vezes não é o mais importante. Eu acho que hoje o momento, independente de partido político, de ideologia, seja direita, seja esquerda, seja centro, o momento é de cautela, o momento é de análise, é o momento de evitar precipitação na escolha, na divulgação de informações que você recebe, porque realmente vem muita coisa contaminada por interesses e muitas pessoas, a gente vê até com certa ingenuidade, propagam, divulgam questões que são relevantes, que são importantes e que acabam, por exemplo, podendo provocar danos à saúde, ao patrimônio de outras pessoas. É difícil isso hoje, pela rapidez da divulgação dessas coisas, mas o interessante era a pessoa fazer um filtro prévio antes de divulgar, o que na maioria das vezes não acontece. Quando essas informações falsas muitas vezes vêm de autoridades, de quem poderia esclarecer a sociedade, muitas vezes confunde a própria população. Infelizmente, aí é pior ainda, eu sou mais velho um pouquinho, mas tem um ditado que a gente sempre fala assim, as palavras podem comover, mas os exemplos arrastam. Então, não adianta nada a gente falar contra a fake news ou falar contra a falta de ética ou outras questões, mas o exemplo ser contrário a isso. Então, das autoridades públicas se exige mais ainda. Para nós, a gente diz que vale acreditar, tal qual a mulher de César, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Eu digo que é o contrário, não basta parecer, tem que ser e mostrar que é. Então, é bem mais complicado quando isso parte de quem teria o dever de coibir esse tipo de conduta, independente se é municipal, estadual ou federal.